Opa! E aí? Cê tá de boa? Verão chegou no Fortnite? Sim! O verão pros gringos é no meio do ano Só pra nós que o verão é no fim de ano, mano O verão pros gringos é estranho As skins de verão chegou na loja de Fortnite E com ela, o Midas de Verão chegou Ele está por 2.000 V-Bucks O pacotão completo e 1.600 V-Bucks Somente a skin com a mochila Por favor, mano, se você for comprar O Sidiacho desse game, me apoie na loja de itens Com a pele de llama roxa É muito importante, mano, então eu vou continuar o meu trampo E se você tá curtindo os vídeos, mano Se inscreve no canal e deixa o like Eu te desafio nesse vídeo também A cada kill que eu fizer, você vai comentar Alguma coisa nesse vídeo, qualquer coisa A cada kill, eu quero ver algum comentário seu Eu só quero ver esses comentários, mano Feito isso, bora pro vídeo, bora! É isso aí, pessoal Vamos cair aqui no Lago da Preguiça Porque aqui cai sempre muito cara, né? Vamos ver se a gente consegue sair vivo daqui Demorou? Já vou pegar essa arminha aqui, ó Opa, e aí meu parceiro? Devolveu? Vou ter que pular Ah, beleza Não entendi nada, o cara nem atirou em mim, mano Deixa eu quebrar essas paradas aqui, velho Ah, mano, que cara vacilão, velho Vou pegar esse baúzinho aqui Ó, uma pumpzinha GG, mano Vou comer essa pimenta aqui E vamos ruxar nesses doentes, mano Cadê o primeiro aqui? Ó o primeiro, ó o primeiro aqui, ó Caramba, o tiro não pega É um 46HS Vem cá Agora dá pra matar Vem cá, amigão, onde você vai? E aí, meu parça? Não foge, não Vem cá, vem cá, vem cá Editei Opa Cara, o cara não morre, guys Não ropa a parede? Já começou como, família? Já começou? Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Vamos voltar lá pra gente Precisa matar esse cara, mano Precisa do loot Cadê ele? Acabou meus meds Vem cá, amigão Opa, e aí, beleza? Vem cá Ah, não acredito que você Ovo me aquil, mano Vem cá Mano, que briga de cega é essa? Caraca, o cara Simplesmente não morre Simplesmente não morre Tomar esse mini aqui Vamos voltar lá pra gente ver Se a gente pega algum meds ali Onde aquele cara morreu Não tem nada aqui, mano Mano, nem um meds O cara morreu e não deixou nada, velho Esse aí é o verdadeiro vagabundo Morre e não deixa nada, mano Eu vou entrar aqui pra mim Tomar esse gordo, rapaziada Vou virar esse gordo rapidão Vou dar esse gordo Saca só, família Saca só, família Saca só Nossa, mano O que que foi essa, rapaziada? Que que foi essa? Cê é louco, mano Chama ali, ama Olha só, rapaziada Olha só isso, rapaziada Nossa, mano Cê é louco, família Cê é louco Olha só, família Olha só Olha só, rapaziada Olha só, rapaziada Pum Nossa Mano, não é possível, mano Lá ele tá jogando demais, velho Que parada é essa? Calma aí que tem outro felizinho ali Pum Volta aqui Volta aqui Volta aqui Não tem pra onde você ir, mano Não tem pra onde você ir Volta aqui, meu parça Ah, mano Ô, meu parça Meu parça Ô, meu parça Você não vai fazer isso, né, meu parça? Volta aqui, meu parceiro Volta aqui Mano, ele tá insano demais Vou ter que entrar no gás Pra ruxar nesse cara Pra ruxar nesse cara, família Ai Vai dar ruim Vai dar ruim Vai dar ruim O cara tá dentro do gás, mano Olha só o nível de doença Que o cara tem, velho Ó, descer Toma Mano, pinei tudo, família Agora Sem medis Pronto, mano Finalizado com sucesso Mano, o cara tá morrendo de espaz lendária, família Espaz lendária Onde já se viu? Tinha um cara aqui, velho Aqui, achei E aí, meu parceiro? Mano, você quer me atropelar, meu parça? Então toma Então toma Você tá achando que é malandro aqui no barato? Olha aqui o outro de nave aqui, ó Mano, o que tá acontecendo nesse jogo, mano? Os caras tá tudo louco Então vem Então vem Então vem Então vem Toma Não, não O raio é meu, filho Você tá ligado que você vai morrer, né, meu parceiro? Você tá ligado que você vai morrer, né, meu parceiro? Vai ser agora Vai ser o win, ó Toma Toma Acabado, moleque O menino foi acabado Mano, esse aí Não entendeu absolutamente nada Esse cara aqui, ó E aí, rapaziada? Tomou muito Ah, não Ah, não Aí você me ferra, mano Aí você me lasca todo, velho Qual foi, mano? Vamos ter que isso aí, família Não vai ter jeito Eu não vou arriscar essa partida A gente tá com uma skillzinha Tá tranquilo Eu não vou hoje ficar tretando Na storm Pra poder perder essa partida Certo? Então vamos que vamos Opa Ó, meu parça Pelas costas, meu parceiro Pelas costas Mano, eu tô jogando muito mal hoje, mano Primeira partida, né, rapaziada? Tá ligado Cadê? Ó o safado ali, ó Vem cá, menino Vem cá, menininho É menino, menino É menino É menino Ó o menino Ó o menino ali, ó Vem cá, menino Eu dei 19 Nem ele foi 14 Eu não vi, mano E aí, Dionese? Menino tomou muito, mano Eu vou ter que ruxar, velho Ele tomou muito, família Tomou muito Não tem nem como, mano Essa aqui é minha, velho Não sei se alguém over Essa aqui é o de mim Mas eu vou Tomou muito Tomou muito Essa partida é nossa Não tem nem como, mano Vem cá, meu parceiro Olha só, sniper, mano Caralho, em cima do morro Tentando acertar sniper Cadê você? Ah, mano O cara vai ficar de nave Atirando em mim, meu parceiro Ele não tá aqui, não, mano O cara sumiu, família O cara sumiu Aqui, pessoal Achei ele E aí, meu parceiro? E aí, meu parceiro? Volta aqui, meu parceiro Calma Muita calma nessa hora E... Pum! Pum! Mano, que isso, velho O cara tá morrendo assim, mano Caisquindo o Jones E do náufrago, velho Ô, meu parceiro Ô, vamos subir ali Que tem uns parceiros ali Tretando, hein, rapaziada Os caras... Ó, os caras tá bem ali, mano Ó o cara Ó o cara de glider aqui, ó Mano Não, vem cá, menino Maluco do céu Esse cara... Esse aí não entendeu Absolutamente Nada Ô, mano Deixa eu curtir minha kill aqui, velho Você já quer me matar? Você tá ficando louco? Calma aí, meu parceiro Pegar o raio aqui rapidão Nossa, mano O cara joga muito, família Não tem jeito O cara joga muito, família Eu vou ter que sair fora, mano Eu vou me curar aqui, ó Três de vida E vou vazar Vou descer aqui Os caras tá tudo em cima do morro, família Olha só isso Nossa, ele ama Joga muito, mano Cadê esses malucos? Cadê você, maluco? É agora É agora, é agora, é agora Vem, vem pra cá Vem pra cá, então Vem Vem, vem Vem, menino Acabado Um que é acabado Não, peraí Só tem eu e esse? Ah, não Eu vou ruxar Eu vou ruxar Não tem como Só tem eu e ele Só é X1, meu filho Vem Peguei o raio Conado Não Ele conou antes de mim Conei o meu conequinho Vem cá, menino E aí, meu parceiro Acabou pra você? Chega pra você Chega Chega O cara joga muito, família Eu vou morrer, mano Não vai ter como, família O cara joga demais, mano E aí, meu parceiro? Mano Vem, meu parceiro Vem, meu parceiro Ah, não Não tem como, mano Família, o cara joga muito, mano Eu tô tremendo, mano Eu tô sentindo que na frente ia morrer Eu não vou nem pegar o raio mais, cara Eu vou ficar aqui embaixo, velho Não, eu vou ganhar, mano Eu vou ganhar exatamente assim E calma e forra Vitória, mano Primeira partida já começa com vitória, rapaziada É isso mesmo, mano Então já se inscreve no canal Dá uma voadora nesse like Porque, mano, primeira partidinha do dia Já com vitória Com o nosso amigo Midas Me apoia na loja de itens Caso for comprar alguma coisa E tamo junto, mano Até o próximo vídeo Faca Faca Tchau